Começa de cima e abaixa assim Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mauro e eu estou aqui no apartamento do Ted Eu vou fazer uma trollagem imensa na casa do Ted Vem comigo É o seguinte pessoal, essa vai ser a maior trollagem que vocês já viram muito Galera, chegamos Galera, é o seguinte, vocês não estão ligados no que vai acontecer aqui hoje nessa pegadinha Vai ser o seguinte pessoal, vocês não estão ligados Família, é o seguinte, vai papocando like ai Vai papocando muito like, porque a trollagem de hoje vai ser Vai ser sensacional pessoal Vamos nessa Fuzilo like, fuzilo like de like Calma ai que eu quero arrotar Família, é o seguinte, a primeira trollagem que a gente vai fazer aqui na casa do Ted Eu vou falar pra vocês Eu vou arrumar a cama dele inteira Eu quero só ouvir a cara dele Quando ele chegar aqui a gente vai tudo arrumado É isso ai galera, trollagem feita Vamos pra próxima Família, é o seguinte Não vai de novo, vai de novo Ação Família, é o seguinte Ação 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 Família, é o seguinte, o Ted vai chegar daqui meia hora Então a gente só tem esse tempo pra poder limpar a casa inteira dele E pessoal Se a gente já vem 103 mil likes, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trollar o carro do Ted Ai vamos galera, papoca esse like Já levou a família pro local como? Família Vocês tão fuzilando o like ai? Eu espero que sim, sabe o que? Galera, vocês conseguiram chegar nos 103 mil likes Obrigado família Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai encher o tanque do carro do Ted inteiro de gasolina Vamos lá Deixa eu ver como... Vamos ver, vamos ver, vamos ver se ela... Essa Gente, já vai bater no dedo no like ai Gente, isso aqui ninguém nunca fez mano Já vai bater no dedo no like ai Eu quero só ver a cara dele quando ele vem mano Nossa É o seguinte É o seguinte, ele tá preenchendo a bomba inteira do carro Ele já botou aqui Já botou 8 litros Gente, é o seguinte Eu tava abastecendo o carro dele aqui Eu percebi que o carro dele tá muito sujo Eu vou... Mano, eu vou lavar o carro dele velho Mano, será que não é muito pesado limpar o pneu dele? Eu acho que ele vai ficar muito velho Eu não sei o que que ele vai falar velho Gente, será que ele vai ficar puto com um carro assim mano? Gente, já deixa o like ai, tá bom família? Ai pessoal, acabei de chegar Já abastecer o carro do Ted Eu abasteci o tanque de gasolina inteiro dele O tanque de gasolina inteiro dele Agora é o seguinte Ele vai chegar daqui a pouco Eu vou mandar um áudio pra ele Pra saber quando é que ele vai chegar Pra poder pegar a reação dele Fala Ted, tudo bom? Você já tá chegando ai? Como é que tá? E aí mano? Tô chegando em casa aqui Por quê? Você tá onde? Tá na rua? Tá... Acabei de ter gravador O que você tá fazendo? 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 foi bom o que você ta fazendo? porque você foi trollado por Mauro na casa isso ai olha lá, ta vendo? ta bravaço ta arrumado porra ta arrumadaço arrumeu o quarto dele todinho galera vocês deram o like e a gente conseguiu vê a reação dele tinha um monte de sacola aqui cadê sacola de roupa? eu arrumei cadê? cadê? arrumado? você deve ter zoado a minha marmita que você falou que não era pra fazer cadê a marmitinha? ta bravaço, ta bravaço vamos ver agora a reação da trollagem to gravando o que você ta falando assim? vamos lá embaixo agora no seu carro pra você ver o resultado da trollagem master você foi trollado por Mauro na casa como é que você trouxe a chave ta comigo? eu sou amigo do porteiro ele me liberou quem? do Robson? da tarde? aham ele me liberou entrar agora eu fiz a trollagem com você que foi trollado por Mauro mas qualquer pessoa que for amigo dele vai dar a chave do meu apartamento? é pergunta pra ele ele que me liberou oxi vou ligar pra ele o Robinho, beleza? tudo bom? como é que? por que que você deixou Mauro entrar? do nada, eu nem tava em casa doido rapaz a gente combinou pra fazer uma pegadinha com você oxi do nada tá bom beleza você furou o pneu do meu carro Mauro você vai dar outro mano Mauro eu troquei faz pouco tempo mano o pneu nossa mano eu vou ficar muito bravo velho olha lá ta bravaço não to bravo não é bravo não sei o que você fez ainda ta bravaço você não viu seu quarto? tava todo arrumado foi o que eu fiz é isso galera isso aqui só aconteceu por causa de vocês pessoal vocês deram like vocês ajudaram parou de falar que eu rei pra lá para lá ta bravaço já não to bravo vou ficar bravo se acontecer alguma coisa ta bravaço ah lá estourou o pneu você estourou o pneu aí já deixa o like aí galera já deixa muito like pessoal caralho ta vendo aqui fora? ta vendo aqui fora? ta vendo aqui? por que? aqui ó o vidrinho ta vendo? ta limpão mano foi o que eu fiz você limpou o carro eu cheguei o seu carro todo lavei ele inteiro oxi o que que tem? é isso ai só isso? agora não vê lá dentro liga o carro lá ah Mauro lá vem mano que? olha ali aonde? ali ah você encheu o tanque encheu o tanque do seu carro você é do outro lado com o Mauro na casa falou nada você ta bravo não toa galera obrigado gente por esse apoio se vocês curtiram esse vídeo não esqueçam de deixar o seu like vamos ver se a gente consegue chegar aí em 104.243 likes ta bom pessoal? pra mais pegadinhas aqui nesse canal sensacional muito obrigado inscreva-se não se inscreve aí galera tchau vamos pra próxima tchau tchau